Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Dentro de poucos dias, precisamente aos 12 de janeiro de 2015 A cidade de Belém completará 399 anos Será o início de um ano muito importante que prepara a comemoração dos 400 anos da cidade de Belém Para nós na igreja católica, trata-se também da comemoração do início da evangelização da Amazônia 400 anos do início da evangelização da Amazônia 400 anos da fundação da cidade de Belém Sabemos que a nossa cidade nasceu ali com o forte do presépio Em frente a nossa catedral metropolitana Dali a vida foi crescendo Multiplicaram-se as manifestações de fé E também de construção de uma civilização Um jeito de viver com o qual nós marcamos esta ocupação, presença na Amazônia Deus seja louvado por todas as coisas que aconteceram durante esses anos Que ele também nos perdoe e nos restaure as eventuais falhas que nós tivermos cometido Durante esses quase 400 anos A igreja católica no Brasil quer comemorar os 400 anos da evangelização da Amazônia Com a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional Aqui na Arquidiocese de Belém De 15 a 21 de agosto do ano de 2016 Participaremos sim de todos os eventos a partir do dia 12 de janeiro de 2016 Mas o ponto alto para a nossa igreja Será a celebração do Congresso Eucarístico no mês de agosto de 2016 Para preparar este acontecimento No próximo dia 12 de janeiro Nós faremos a abertura do ano eucarístico da Arquidiocese de Belém Cabe-nos uma grande responsabilidade Porque no ano de 2016 Nós seremos a capital eucarística do nosso país Acolhendo pessoas de todas as regiões do Brasil Nossa igreja tem a tarefa De oferecer um testemunho vivo da fidelidade ao Senhor E de espírito eucarístico verdadeiro Pelo que devemos preparar bem os espaços O coração e mais ainda a vida cristã de nossas comunidades E como o melhor da festa é preparar-nos para ela Decidimos fazer um caminho especial durante este ano de 2015 O projeto é muito importante Porque quer ajudar-nos a que a partir do altar da Eucaristia Nós sejamos esta igreja em saída Como pede o Papa Francisco Indo ao encontro especialmente das pessoas Mais afastadas, aquelas que não estão próximas da igreja As periferias geográficas e existenciais Que existem também entre nós Queremos nos preparar para que a mesa eucarística Seja convite, acolhida Para todas as pessoas Que querem ouvir o convite de Jesus A palavra do Senhor E que querem receber o serviço mais importante Que a igreja tem a oferecer Que é o da evangelização Realizaremos este ano eucarístico A partir do dia 12 de janeiro A igreja é convidada a apresentar o evangelho com ardor Novos métodos, novas expressões Nós confiamos a Virgem Maria Nos seus títulos de Santa Maria de Belém Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora da Graça A realização do ano eucarístico Em preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional A eucarístia é o centro da vida cristã A celebração da missa Como a ação de Cristo e do povo de Deus É o centro de toda a vida cristã Tanto para a igreja, quer universal, quer local Como para cada um dos fiéis Nela culmina Toda a ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo E todo o culto pelo qual os homens Por meio de Cristo, Filho de Deus No Espírito Santo Prestam a adoração ao Pai Na eucaristia Se comemoram ao longo do ano Os mistérios da redenção Que por essa forma se tornam presentes Todas as outras ações sagradas da igreja Convergem para a eucaristia E todas as obras de vida cristã Nascem da eucaristia Daí este assento eucarístico Que marca este ano Com o qual nós vamos nos preparar De tal forma que tudo culmine No altar da eucaristia E do altar da eucaristia Nasça toda a vida e o testemunho da igreja Escolhemos como tema Para este ano eucarístico Que se iniciará na próxima segunda-feira Dia 12 A igreja de Belém Rumo ao congresso eucarístico nacional Como vamos trabalhar durante este ano? E aqui vem uma série de convites Para todos nós Em primeiro lugar Temos um projeto de evangelização Chamado Igreja de Belém em Missão Queremos dar a plena atenção A este projeto Igreja de Belém em Missão Queremos que seja como que Um conjunto de rios Que convergem para a mesma direção A igreja de Belém em Missão E aí o meu apelo A que todos os agentes Os evangelizadores Os missionários do Belém em Missão Se envolvam E cada paróquia Comece a reunir A valorizar A recolher As experiências Desse projeto Igreja de Belém em Missão O congresso eucarístico Que acontecerá no ano que vem Tem como tema Eucaristia e partilha Na Amazônia missionária Nós queremos Fazer um esforço Para oferecer A todo o Brasil A dimensão missionária Da nossa igreja E de toda a Amazônia Para muitas pessoas A Amazônia Fica como que Um espaço de observação Um pouco exótica E pode acontecer Que também no meio de nós Existem pessoas Que mantêm Uma mentalidade De apenas receber as coisas Como se fôssemos Somente missionados Mas somos missionários Temos a responsabilidade De anunciar o Evangelho E temos uma força missionária Uma força vocacional Muito importante Em nossa igreja Este ano Seremos também ajudados Por um apelo Feito pela CNBB De que o ano de 2015 Seja vivido Como um ano da paz Para nós colaborarmos Com a sociedade Na superação Das grandes marcas Da violência No sentido grande Da igreja O Papa Francisco Convocou esse ano Como um ano Da vida consagrada E nós queremos Contar muito Com a presença Dos religiosos E das religiosas Que servem Ao povo de Deus Dentro de nossa igreja E aí O convite A que este ano Eucarístico Seja vivido Em torno Das chamadas Urgências Urgências Pastorais Da igreja No Brasil Quais são Essas urgências Primeiro Uma igreja Em permanente Estado De missão Como fazer isso Incrementar O projeto Igreja de Belém Em missão E aí Nós vamos criar Uma escola Missionária Do projeto Igreja de Belém Em missão No final do ano Nós realizaremos No dia 31 de outubro Um encontro Arquidiocesano De partilha De experiências Do projeto Igreja de Belém Em missão Queremos realizar Em nossas paróquias As semanas Missionárias Eucarísticas Todas as paróquias Ou regiões Pastorais Com encontros Estudos Temáticos Dos subsídios Do congresso Eucarístico Dias missionários Visitas de casa Em casa Missas e adorações Eucarísticas Cerco de Jericó Vigílias E cenáculos Há experiências Que já estão sendo Preparadas Ensaiadas Pelas paróquias E algumas Já estão realizando isso Hoje por exemplo Nos 80 anos Da paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças Em Icuaraci Hoje acontece Um dia inteiro De adoração E uma procissão Eucarística Que vai marcar Essa dimensão Eucarística Para a paróquia De São João Batista E Nossa Senhora Das Graças A região Episcopal São Vicente de Paulo Já tem programações De semanas Missionárias Eucarísticas Durante O ano inteiro E daí por diante Igreja Casa da Iniciação A Vida Cristã Queremos fortalecer A preparação Para o batismo Queremos fortalecer A preparação Para a Crisma Para a Primeira Eucaristia E aí queremos Que todas as celebrações Eucarísticas De Nossa Arquidiocese Sejam muito Bem preparadas E bem vividas Com a valorização Especialmente Do domingo O dia do Senhor Nosso projeto Pede que neste ano Todas as primeiras comunhões Em nossas paróquias Sejam realizadas Com muita solenidade E depois A nossa Pastoral Presbiteral Promoverá Este ano A atualização Teológica Para o nosso Clero Padres e Diáconos A respeito A respeito Do tema Da Iniciação Cristã Dessa forma Você vê Duas dimensões Igreja em missão Igreja casa Da Iniciação Cristã Apresentadas Para serem vividas Doze de Janeiro Aniversário Da nossa cidade De Belém E para a Arquidiocese De Belém Será a abertura Do ano Eucarístico Às 19 horas Da próxima Segunda-feira Na Catedral Metropolitana Estão convocados Todos os sacerdotes De Diáconos O convite Delicado À vida religiosa Às comunidades De vida E de aliança A representação De todas As paróquias Cada paróquia Ao final Da celebração Receberá Um banner Com a Apresentação Do ano Eucarístico Que será Depois colocada Em cada uma Das paróquias Para que nós Valorizemos Durante este ano Que se iniciará No dia 12 De janeiro A vivência Do ano Eucarístico Da Arquidiocese De Belém Durante este ano Queremos colocar Em relevo Primeiro A igreja Em missão Toda a nossa Igreja É missionária Cada paróquia Precisa pensar Na sua forma De sair Apenas do seu centro Ir às periferias Geográficas Ou existenciais Em todas As nossas paróquias A segunda Urgência Pastoral Deste ano Eucarístico É a iniciação Cristã A coordenação Arquidiocesana Da catequese Já sabe Que nós estamos Pensando nisso Nós queremos Que todas as Primeiras comunhões Nas paróquias Sejam Preparadas E vidas Vividas com muita Intensidade Neste ano De 2015 Queremos também Que as nossas Equipes De liturgia Das paróquias Trabalhem Para que as Cerebrações Sejam cada vez Mais Bem feitas Envolventes Envolventes E que Criem as condições Para a participação Do povo de Deus Tem uma outra Urgência que queremos Trabalhar Durante este ano Reconhecer a igreja Como o lugar De animação Bíblica Da vida E da Pastoral A palavra De Deus É que Convoca O povo De Deus A palavra É que Chama o povo Para a participação Na igreja E aí Alguns pontos Importantes Que queremos Trabalhar Neste ano Há uma comissão Que já está Trabalhando Para preparar O roteiro De formação Dos novos Ministros Da palavra Fizemos Uma opção De Duas etapas De formação Dos ministros Da palavra Realizadas Nas paróquias Uma etapa No segundo semestre Realizada Em cada Região pastoral E uma grande Celebração No final do ano No dia 31 de outubro Que será A ocasião De uma partilha De experiências Especialmente Do projeto Igreja De Belém Em missão Então durante este ano Nós trabalharemos A partir do mês De março Para a formação Dos novos Ministros Da palavra Mas a partir Das paróquias Há uma iniciativa Que já existe Em vários locais Por exemplo Nesta semana Dom Irineu Foi ajudar Fazendo palestras Na escola da fé Da paróquia Santa Cruz E várias paróquias E várias paróquias Tem experiências De escola da fé E nós queremos E nós queremos Durante este ano Justamente para que a palavra De Deus Seja valorizada Os cursos de animação Bíblica Os cursos de formação Bíblica Pensamos por exemplo Na belíssima iniciativa Das irmãs Das irmãs Irmãs Paulinas Os círculos Os círculos Bíblicos Os cenáculos Grupos de reflexão Grupos de oração Grupos de fé e vida E outros grupos semelhantes Dessa forma Queremos trabalhar Essa urgência Que é A necessidade Grave Para que a palavra de Deus Seja mais valorizada Quarta urgência Igreja Comunidade De comunidades Nós temos Uma experiência linda Na Arquidiocese No mês de dezembro Eu instalei A paróquia De número 81 A octogésima Primeira paróquia Da Arquidiocese No mês de fevereiro Será instalada A octogésima Segunda paróquia A paróquia De São Pedro Pescador Lá Na Baía do Sol Em Mosqueiro Já começa Com sete comunidades É impressionante A paróquia De São Francisco Que será instalada No mês de fevereiro Começa com nove Dez comunidades Nós queremos Multiplicar as comunidades E aliás O próprio projeto Igreja de Belém em Missão Visa a formação De pequenas comunidades Comunidades de quadra Comunidades eclesiais De base Círculos bíblicos Grupos de oração Essa nucleação Da vida da igreja Que nós queremos incentivar Especialmente Durante este ano E aí Outro caminho Que precisamos Percorrer É que todas Essas comunidades Se organizem Tendo quatro pilares Atenção Você que coordena Uma capela Uma comunidade Da paróquia Pense que a arquidiocese Está pedindo Que na comunidade Existam quatro pilares Palavra de Deus Partilha dos bens Eucaristia Eucaristia Pessoas que cuidem Da evangelização Formação bíblica Pessoas que cuidem Da caridade A partilha dos bens Pessoas que animem A vida da oração Essas coisas São importantíssimas Em todas as comunidades Desejamos também Que a nossa arquidiocese Se multiplique Através das celebrações Das missas dominicais E também das missas Que acontecem Nas festividades O fortalecimento Dos setores Pequenas comunidades Comunidades de quadros Ou de ruas As festividades Missas que se realizam Nos vários setores Como isso é importantíssimo Nesses dias O padre Fabrício Que daqui a pouco Será o paroco De Nossa Senhora de Fátima Em Coraci Ele me contava A iniciativa linda Feita na paróquia De Nossa Senhora de Fátima Por Mons. Ossídio Junto com ele Junto com o povo Que eram essas missas Nos vários setores Para a preparação Do Natal E a quantidade De gente Que ia Nessas missas Que se reuniam Nos vários setores Da paróquia As missas nas ruas À frente das casas São iniciativas Assim que são Fabulosas E que ajudam a gente A crescer Atenção Todas as comunidades E paróquias O ano eucarístico Nós desejamos Chegar ao final do ano Com todas as paróquias Com conselhos Os vários conselhos Conselho de pastoral Conselho de assuntos econômicos Conselhos comunitários Organizados em todas As nossas paróquias Quinta urgência Do trabalho pastoral Durante este ano A igreja A serviço Da vida plena Para todos É a dimensão Da caridade Para tanto Queremos realizar A campanha Da fraternidade 2015 Na última semana Do mês de janeiro Teremos o treinamento Para a campanha Da fraternidade Que tem um tema Lindíssimo Eu vim para servir A fraternidade Igreja E a sociedade Penso que muitos Já devem ter visto O cartaz Da campanha Da fraternidade Que é o Papa Fazendo o Lava Pés Uma figura Impressionante Significativa Que expressa Essa disposição De servir Na linha da caridade Queremos dar A nossa contribuição Justamente Para a realização Do ano Da paz Tudo que as paróquias Puderem fazer Para ajudar as pessoas A se desarmarem A superação Da violência A partilha Entre as pessoas Colocar em comum Experiências boas De pacificação De reconciliação Entre famílias Entre pessoas Entre grupos Criar laços Maiores Entre as pessoas O trabalho Com quem trabalha Atua no campo Da segurança Por exemplo Com os policiais Aqui o apelo Aos capelães Das forças militares E forças auxiliares Nos ajudem A criar Essa mentalidade De superação Da violência Mentalidade da paz A nossa pastoral Carcerária Como pode fazer Nessa direção De aumentar A mentalidade O espírito De paz Na superação Da violência Em nossa cidade Última coisa Mas não menos importante É que durante Esse ano Eucarístico Nós queremos Organizar a caridade Eu vou sonhar alto Que todas as paróquias Tenham o núcleo Da caritas organizado Núcleo da caritas Obras sociais Existentes Nas paróquias E aí vocês vão pensar Mas Será que o bispo Não está sonhando Muito alto Porque essa lista De atividades Eu só lhes digo Uma coisa Tudo isso Já foi passado Para os sacerdotes Para os diáconos Para os conselhos Já foi mandado Como impresso Para todas as paróquias Só depende De nós agora Mãos à obra Nem todos São capazes De fazer Tudo Que eu elenquei Aqui Mas é bom Nós recordarmos Uma coisa Que aqui Eu não coloquei Novidades Nós temos Muitas coisas Que já acontecem Na vida De nossa igreja E que a partir Do próximo Dia 12 de janeiro Na abertura Do ano eucarístico Queremos dar Um novo impulso Para que a nossa igreja De Belém Se prepare E no ano de 2016 Nós acolhamos Com muita alegria A igreja Do Brasil inteiro Que acorrerá A nossa cidade Fazendo dela A capital eucarística Do nosso país Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém